Para que os seus préstamos? Para o seu préstamo? Para fazer um negócio, pão e assim, coisas também. Quem comprou? E por quanto tempo você trabalha nesse negócio? Um ano, e esse é o seu primeiro préstamo que ele recebeu e acaba de cancelar o préstamo há um mês? Felicidades! E como ele vai no seu negócio? Ele vai um pouco, às vezes ele vai bem, às vezes não, às vezes a gente... Há gente que é duro pagar e assim para sacar o que um gasto e assim. Então às vezes você tem que esperar um... para conseguir, não? E assim... Às vezes está bom, às vezes não o negócio assim. Um pouco duro, um pouco suave. E vende o pan de sua casa? Ou vende de forma ambulante? De sua casa. De sua casa? Sim. De sua casa. E às vezes a gente vem a comprar assim por... e às vezes afiar por uns dias e assim. E assim é o que eu faço. E você acha que o crédito lhe ajudou em seu negócio? Sim, lhe ajudou bastante. Você acha que vai pedir outro préstamo depois disso? Vou ver como eu vou fazer porque eu queria fazer outro préstamo. Sim, por isso. Estou pensando em como eu vou fazer mais o negócio ou como eu vou... E pensa que com a ajuda do crédito, você tem um aumento em suas ganancias? Sim. E para que está usando essas ganancias extras? Pois, essas ganancias extras eu ocupo para ajudar meus filhos. E porque você sabe que a situação é boa. Nós não temos que comer disso e assim. Por isso eu uso esse préstamo para ajudar a pagar em colegiatura e assim. Luz e tudo diferente. Todos vivem aqui em Bluefield? Todos. E aqui em minha casa. Ah, sim. Trabajamos juntos. Eles lhe ajudam em... Lhe ajudam. ...em negocio. Em negocio. Ah, muito bom. E tem algo mais que quer dizer aos préstamistas de Kiva? Ah, é bom que... Porque é algo... Porque... Se ajuda bastante. Mas se você tem que lutar para colocar esses préstamos. Isso é o que você tem que pagar mensualmente. Para estar em... Como lhe dizem? Como lhe dizem? Em... Dizem no? Pútil. Monthly. Abonándose mensual. Em... Es... 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 Porque sabemos que... De aí... Uno saca suas ganancias. Uno... Esa ajuda bastante a uno. E... A lo demás gente... Es bueno... Para que ellos puedan... Porque aqui em Bluefield... É duro. E se... Pero se ele... Se luchamos... Então... Claro que podemos... Con todo. Si. É...